Bom dia a todos! Já faz tempo que eu gravei o meu último vídeo. Faz dois anos quase eu gravei um vídeo sobre como é visto homem brasileiro na ótica de uma gringa e isso que fez bastante sucesso. Depois eu pensei, nossa, que tal gravar? Por que não gravar mais vídeos sobre isso? Sobre a comparação entre a mentalidade polonesa, brasileira, como eu morei no Brasil por alguns anos. Agora, infelizmente, eu já deixei o Brasil. A gente sabe as condições que estão acontecendo no mundo, que a gente tem no mundo, que a gente está lutando com o coronavírus que existe, que a gente tem que ficar em casa, não estar com muitas pessoas, porque isso pode provocar sabemos o quê, então é melhor nos cuidar. Então, um forte abraço para vocês, brasileiros, que agora estão lutando com esta pandemia. Eu estou agora na Polônia, na minha casa, nas montanhas. E ontem eu pensei que não poder viajar é uma coisa muito negativa. E por isso que eu sinto muita saudade dos países que eu podia visitar na época. Eu sinto muita gratidão por isso que eu tive a oportunidade de fazer muitas viagens. e especialmente a viagem para o Brasil me ensinou muito, porque eu me abri as experiências novas, eu encontrei as coisas que eu adorei, encontrei as coisas que eu odiei. Especialmente no Brasil, eu encontrei as coisas bem diferentes. Então, eu achei assim, como a gente tem coisas positivas e negativas, eu não queria listar, tipo, ah, isso eu amei, 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 cinco coisas, bum. E depois, ah, isso eu odiei, 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 odiei. Não, eu vou fazer sim. Eu vou fazer uma coisa positiva, e depois eu vou fazer o que me fez raiva. Não, mas raiva não, eu tô zen, tipo, meditação, né? Tá, mas a coisa que eu adorei é uma coisa que o brasileiro, a brasileira, é sempre cheia de otimismo. Eles não reclamam assim como na Polônia, porque na Polônia o pessoal tá reclamando o tempo todo. Eu sinto muita saudade disso, porque na Polônia a gente só reclama. Ah, que tudo atrapalha, tudo atrapalha, né? Mas no Brasil, não. Vocês são capazes de ver o lado positivo. É isso que eu admirei muito, que é uma coisa incrível, porque aqui na Polônia a gente só reclama. A segunda coisa... Ah, eu estou já mudando o esquema, mas tudo bem. A segunda coisa que eu adorei no Brasil. O brasileiro, a brasileira, elogia muito. E os elogios, e é uma coisa incrível. E a autoestima vai pra cima. Mas tem coisas que eu achei estranhas. Tá. Eu queria viajar como ônibus, né? Então eu fui para o ponto de ônibus. Eu tava esperando. Eu tava esperando. Eu tava esperando. Eu tava esperando. Mas nenhum ônibus apareceu. Eu tava... Mas o que tava acontecendo? E não tem horários. Então eu não sei a que hora o ônibus chega para o ponto de ônibus. Mas isso é uma coisa bem ridícula. Tipo, como eu posso fazer? E depois eu fiquei sabendo que nos pontos de ônibus não tem horários, não tem tabela de horários. Você tem que contar o horário de chegada de ônibus para cada ponto de ônibus baseando na tabela de horários que tem nos terminais. Então você tem que controlar na internet a chegada de cada ônibus para o terminal principal. Tipo, em Curitiba tem Cabral, por exemplo. Terminal Cabral, por exemplo. Então eu tava muito perto onde eu morava na época em Curitiba. Então eu tinha que contar quantos minutos ônibus precisa de chegar até o meu ponto ônibus do terminal do Cabral. Mas que cabrão? É uma coisa que eu não entendi nada. Então depois eu gastei bastante dinheiro no Uber porque eu não queria esperar nos pontos de ônibus, claro. E a segunda coisa, a segunda coisa que eu achei estranha no Brasil foi, e vocês, não sei se vocês se imaginam. Gente, eu passei pelas situações muito problemáticas. Porque como eu sou uma mulher independente, como eu fiz, como eu sei dirigir o carro, eu queria dirigir o carro em Curitiba. Isso, em Curitiba eu queria dirigir o carro, mas eu não consegui. Nossa, que medo! Já o meu namorado na época em Curitiba, ele tava dirigindo como um louco. Então eu tava, cada vez que eu tava no carro, eu tava assim. Então eu fiz aquela carteira de motorista internacional. E um dia eu fiz uma resolução, eu vou dirigir no centro de Curitiba, na semana normal, durante a semana normal. E eu não consegui, eu fiquei tão estressada, tão brava. Eu não consigo nem me estressar, apenas estou pensando naquela situação. Eu comecei a xingar os motoristas em polonês. E eu tava xingando, eu tava tão estressada. Eu nem consegui ficar com a minha filosofia zen naquele momento. Por quê? Porque em Curitiba, como vocês sabem, tem quatro linhas, quatro pistas. Não, não, como na Polônia é um pouco assim, que as ruas são bem mais tranquilas. Cada motorista queria dirigir com muita velocidade. E eu tava, tipo, atrás. E eu não podia dirigir assim. Assim, assim, ó. Então foi uma experiência traumática daquela rua curitibana que pode ser um pouco estranha. como eu falo agora, mas... Mas, como eu já falei que, por exemplo, o curitibano fica brabo no carro. Eu fiquei tão estressada no carro, também braba. Eu agora entendo, porque o jeito como eles dirigem, nossa, sem, sem, nem aceito. Ok. Estou pedindo desculpa para todos os curitibanos que se sentam agora, que se estão sentindo agora, ofendidos por mim. Mas, estou falando isso de uma maneira, digamos assim, alegre. É isso, é ligado com muita emotividade do brasileiro. Então, o brasileiro é muito emotivo, com muitas emoções. Ele sabe se alegrar, sabe se sentir com raiva, também. E vocês, digamos assim, dão essa alegria, essa emotividade. Por exemplo, cada vez que eu estava entrando no Uber, eu tinha uma das conversas mais interessantes do dia. Porque o motorista do Uber estava tão empolgado, tão otimista, tão de bom humor, pelo motivo do clima, sei lá. Que eu também ficava de ainda melhor humor. E na Polônia, por exemplo, quando eu vou de Uber, de táxi, nada. Ele nem fala nenhuma palavra, seja polonês, seja ucraniano. Ele não fala, ele não fala. Então, é uma coisa bastante interessante. E outra coisa que eu estava morando no Paraná. Então, o Paraná é conhecido pelo jeito mais fechado. Mas, já para mim, como polonesa, foi um jeito muito aberto. Então, você imagina como deve ser na Polônia, às vezes. Então, não é uma regra. Mas, na maioria das vezes, o polonês típico é muito mais fechado do que o brasileiro de origem polonesa, que no Brasil está considerado um personagem ou uma pessoa bem vestidinha. Ok. Então, é uma coisa bem, bem positiva. E claro que o churrasco foi um destaque. Porque, como eu não estou seguindo as tendências, desse ponto de vista, eu não sou ecológica, não sou eco. Desculpa todos os vegetarianos brasileiros, mas eu não... Eu como carne e por isso que eu adorei churrasco. Eu nunca, na minha vida, comi a carne mais deliciosa, mais saborosa, mais preparada num jeito especial do que no Brasil. Eu agora sinto saudade disso, como eu sou carnívora, né? Então, não posso não comer carne. Ok. Eu reduzi um pouco a quantidade da carne que eu como, mas, ao mesmo tempo, ainda sou fã de uma carne bem preparada. Não sou vegana, não. Por isso que eu adorei churrasco e todos os meus amigos brasileiros preparavam o churrasco incrível. Então, isso que eu não ajudava na minha dieta, porque cada dia, ou cada semana, quando eu estava indo para ver os meus amigos e eles estavam preparando churrasco, a minha família brasileira estava preparando churrasco. Para mim, foi uma delícia. Então, eu estava engordando um pouco, né? Depois eu tinha que fazer muito jogging. Tá. Então, eu já não sei, mas eu acho que eu já falei das coisas, das cinco coisas que eu adorei no Brasil. Eu, então, churrasco, muito otimismo, elogios que os brasileiros elogiam muito, elogiam também os estrangeiros. Isso é uma coisa positiva, especialmente para uma polonesa que vive num país onde todos acham que tudo sabe, que tudo não funciona, que tudo é mau, é chato, né? Então, otimismo, elogios, muita emotividade, viver no presente. Vocês conseguem apreciar o momento agora, here and now. Então, vocês são uma inspiração como viver no dia, não pensar com ansiedade no futuro, não relembrar as coisas talvez negativas que aconteceram no passado. Vocês conseguem achar essa harmonia, equilíbrio que é entre o passado e o presente. Então, vocês vivem no presente. Então, a quarta coisa que eu adorei, que é uma coisa exemplar. E a última, claro, churrasco. Voltamos às coisas negativas que eu odiei, que eu achei estranhas, que eu achei incompreensíveis, digamos assim. Então, eu já falei da falta de horários no ônibus, por isso que eu gastei muito dinheiro no Uber. Eu já falei, já falei, eu já falei, já falei naquela experiência chata de dirigir no Brasil. E eu já fiquei traumatizada para dirigir com o meu carro. Já vendi o meu carro quando eu estava no Brasil, já vendi. Eu não quero mais dirigir. Brincadeira. Então, agora, é uma coisa, um dos estereótipos. Não estereótipos, é uma coisa geral, uma coisa que é verdadeira. Eu fui para o banheiro pela primeira vez no Brasil. Eu quase entupi o banheiro, porque eu estava colocando o papel higiênico no banheiro, porque eu tenho este hábito estranho da Polônia, da Europa. E no Brasil não se faz, porque provoca os danos. Eu já provoquei, pelo menos duas vezes, eu sou muito sincera com vocês. E agora, a última coisa que eu achei estranha e eu queria compartilhar com vocês. E muitos dos meus amigos, a minha família, ambas as minhas famílias, seja polonesa, seja brasileira, elas sabem das minhas aventuras, dos meus eventos que eu tinha que sobreviver, que eu tinha que viver durante o prolongamento do meu visto no Brasil. A gente sabe que quando o estrangeiro vai para o Brasil, ele pode ser até seis meses no Brasil. E como eu não estava casada no papel, eu tinha que renovar o meu visto de doutoranda e depois também prolongar a minha estadia quando eu concluí os meus estudos durante aqueles anos da minha estadia. E cada vez que eu estava indo para a Polícia Federal, eu tinha que passar pelo setor dos estrangeiros. E foi uma coisa bem difícil, porque eu na época, faz oito anos atrás, eu não falava português. Agora falo mais ou menos, né? Eu não falava português, eu falava só inglês e italiano, mas italiano não é tão parecido. Quanta emoção, porque no setor dos estrangeiros nenhum na Polícia Federal falava inglês. Então eu tinha que ter uma pessoa que pudesse me ajudar ou pudesse ajudar-me na época, mas muitas vezes aconteceu que eu tinha que ir sozinha para renovar o meu visto. E eu não podia entender o que eles falavam para mim. E como a aventura foi com os documentos, como eu tinha que resolver muitas coisas com o prolongamento deste dia, eu tinha que ler os documentos para poder compreender o que estava escrito no papel, e com o meu conhecimento passivo da língua, da outra língua latina. Eu tive muita dificuldade e passei por muito estresse, especialmente porque a pessoa, a mulher que estava me atendendo, ela tinha uma falta de dicção, eu falava muito rápido. E eu não conseguia entender nada. Eu fiquei, nossa, mas como assim? Vocês trabalham com os estrangeiros para os estrangeiros e vocês não falam nem uma palavra de inglês. Foi uma coisa que até agora eu não consigo entender. Talvez agora a situação mudou, passaram alguns anos, sei lá, mas eu estou grata. Eu sou grata, porque talvez também por isso eu aprendi português. Então eu queria dar um abraço para vocês, eu espero que vocês fiquem em casa, que se cuidem, que fiquem com otimismo. Eu queria dar muitas energias boas para vocês e eu fico feliz porque através desses vídeos eu sou um pouco mais perto do Brasil que eu amei e eu sinto saudade, eu sinto saudade daquele meu Brasil onde eu consegui achar as coisas também maravilhosas. Então, muita gratidão para vocês. Um beijo, um abraço, se cuidam!